Bom dia pessoal, bem vindos a mais uma semana aqui no canal Acelerac Sport, seu canal de comércio exterior. Estamos começando mais uma semana, essa aqui está finalizando o mês de agosto e estamos entrando no mês de setembro. O ano está acabando pessoal e nosso canal produziu muito conteúdo para você prosperar no comércio exterior. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Esse é um canal que foi feito para ajudar você no comércio exterior. Então não perca tempo, se inscreva agora aí. E esse mês de agosto, ele foi dedicado, a visão aqui, muito bonita. Aqui é o Centro Empresarial de São Paulo. Eu trabalhei aqui muitos anos, trabalhei aqui naquele prédio, logo ali atrás. E uma época muito bacana. Aqui que eu aprendi tudo sobre exportação, fui trabalhando aqui nesse local. É um lugar que eu tenho um carinho muito grande. Na Santista, eu trabalhei no grupo Santista. E aprendi muita coisa aqui, além dos meus cursos. Mas, como eu falei pessoal, a gente está terminando esse mês e eu convido você para rever os conteúdos. E na próxima semana, que já é o primeiro de setembro, você vai ter o último conteúdo. Um conteúdo muito bacana, que vai ser como evitar os erros dos exportadores iniciantes. Então, não perca. Dia 1º, quarta-feira, você vai ter esse conteúdo. E a dica que eu dou é o seguinte. Para errar menos, trabalhe com a experiência de quem já conhece o caminho. Então, procure se associar, procure contratar consultores, especialistas, quem conhece o assunto. Tá bom? Essa é a dica para você começar a semana. E quarta-feira, mais uma videoaula. E esse mês, no final do mês, você vai poder participar da jornada de exportação. E o curso avançado vai chegar. Como é a primeira aula de mentoria, dia 30 de setembro. Uma quinta-feira, às 18h30. Se inscreva, tá? O link você vai encontrar aqui abaixo. Se inscreva no Intensivo Grátis. E depois, no curso avançado. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve. Um abraço. Boa semana.